Fala Marombas, como é que tá? Como vocês já viram lá na fanpage que eu divulguei lá, eu vou competir novamente agora em Jandira, que é uma cidadezinha que fica dentro do Atlântico de São Paulo, dia 17 de novembro. A preparação foi meio repentina aí, eu decidi um pouquinho antes do final de outubro, então eu tive mais ou menos um mês só de preparação. Eu tô agora, tá uma semana e meia, eu já tô na reta final, vamos ver o resultado que vai dar. Eu creio que vai ficar bacana, que eu tô usando aí, eu tô fazendo aeróbica em jejum, e vamos ver o que vai dar. Bom, vou fazer um vídeo de um assunto bacana, que muita gente discute isso que não é possível, mas é possível o que eu vou falar dentro das medidas certas, que é ter um ganho de massa magra, e ao mesmo tempo uma perda de gordura. Como seria isso? Bom, muita gente fala que primeiro você tem que fazer uma dieta pra ganhar, depois perder. Seria o off e o cut. Mas isso não necessariamente é uma regra básica. Isso é uma coisa bem voltada pra um fisiculturista, que por exemplo, tem que fazer um ganho muito grande de massa magra, pra depois ter uma perda de gordura muito grande. Aí sim essa hipótese é massa. Mas por exemplo, uma pessoa normal, que não é fisiculturista, e ela já tem um porte físico mais ou menos atlético, ou não tem muita gordura corporal, e quer começar a ter um desenvolvimento, ela pode sim fazer uma dieta, e ter os dois ao mesmo tempo. É só colocar na dieta dela os alimentos corretos, e comer os alimentos corretos nas horas certas. Os carboidratos de propriedade boa, que seria batata doce, aveia, arroz integral, banana, as proteínas, ovo, frango, peixe, peito de peru, atum. Só nessa pessoa substituir os alimentos ruins, pelas coisas boas do dia a dia dela, ela já vai ter um ganho de massa, e uma perda de gordura. Pois ela vai estar eliminando as gorduras ruins dos alimentos que ela comia, e ingerindo calorias boas dos alimentos bons que ela vai começar a comer. Então para uma pessoa normal, tanto que já treina há bastante tempo, eu mesmo, antes de me dedicar ao fisiculturismo, eu vim de uma dieta em quatro anos, que eu nunca tinha feito um cutting. Eu só mantive um bulking limpo, comendo os alimentos certos. E eu tive um ganho excepcional de massa magra, e uma gordura mínima. Tanto que o meu BF, meu body fat, o percentual de gordura, nunca passou dos 15%, que é a quantidade ali no limite para uma pessoa atingir. A partir disso, começa a ficar um pouco chato para perder. Então galera, é isso aí que eu dou a dica. Tipo assim, você quer ter um ganho de massa magra, ao mesmo tempo que perda de gordura, faça uma dieta com os alimentos corretos, e não exceda muito as calorias do dia a dia. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem um gasto calórico por dia, de 3.000 calorias, e você quer ganhar massa magra e perder gordura, você tem que ficar mais ou menos, na faixa das calorias ali, de 3.200 a 3.500, com alimentos perfeitos. Porque daí vai ter ao mesmo tempo um ganho de massa magra, e vai ter como tirar um pouquinho de gordura, mesmo você ficando um pouquinho acima das calorias. Por causa das propriedades boas dos alimentos, e devido ao seu treino correto na academia. Entenderam? E lógico, tem a suplementação que vai ajudar muito, porque você pode tomar também termogênico, whey protein, aminoácido, pré-treino, tem uma porrada de coisa também. Durante essa dieta, evite as desteiras, as gorduras, durante a semana. Tenta seguir de segunda a sexta, regrado, sem tentar não beliscar nenhuma coisinha, para o seu corpo ter um desenvolvimento ótimo. Aí, como você não é atleta, nenhum fisiculturista, e segue isso totalmente à risca na sua vida, lógico que no final de semana, você pode sair com a sua mina, e comer alguma coisinha mais suave, beliscar uma coisinha com a sua família. Eu agora, no caso, em Contest, não posso fazer isso. É uma dieta totalmente seguida à risca. Mas quando eu estou no off, que eu estou meio, tipo, comendo calorias a mais, sem preocupar com uma competição futura, eu tranquilamente como algumas coisas fora da dieta, como cookies, como sangue, como de vez em quando, eu não vou dizer pizza, regaço. Então, é tudo uma questão de uma ideologia básica, de bom senso do nosso corpo. Se você ingere alimentos bons, diariamente, de segunda a sexta, não vai nada te impedir, de final de semana, você ter um prazer próprio, de comer alguma coisinha fora. É até bom para o psicológico, para você continuar a semana. Bom, espero que tenha ajudado, espero que a dica valha a pena. E dá uma conferida lá na G7, em Pirassununga, que está tendo promoção pra caramba de produto ótimo. Então, vale a pena conferir, o site é www.corpofantastico.com.br, a fanpage, você já viu aí embaixo. Precisando, é só dar um alô lá. Valeu? E quem quiser ir lá em Jandina, estou esperando lá na torcida. É nóis! Perninha! Elassociativas pasçadas, que vão começar. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! É nóis de riqueza! É nóis de riqueza, É nóisей, Vem que o mano tá bom do Mano, velho, já puxaria. Vem que o mano tá bom do Mano, velho. Ah, viado, velho. Vem que o mano tá bom do Mano, velho, já puxaria.